E a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes nas cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. O alerta é válido até a próxima quinta-feira e começou a valer na tarde de ontem. Os maiores registros de chuva devem acontecer durante o fim de tarde, condição típica do verão e podem alcançar os 100 milímetros. O motivo para os temporais é a saída de um sistema que dificultava a formação de nuvens sobre a região. Com isso, o calor consegue interagir com o ar úmido, aumentando a possibilidade de chuvas. No Litoral Norte, o que também intensifica as chuvas é a passagem de uma frente fria pelo Oceano Atlântico Sul. Essa frente fria começou no Paraná e avança pelo Litoral Sul de São Paulo. Ainda segundo o órgão estadual, todos os municípios da região estão nessa zona de instabilidade e precisam ficar em alerta. A Defesa Civil informou que em caso de emergência, os moradores da região podem acionar o órgão pelo número 199, o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e a Polícia Militar pelo 190.